Bora pra análise sem spoilers do filme Renfield, dando sangue pelo chefe. Dizem que é um filme de comédia bem violento, que vai contar a história do Renfield, que é assim um servo super fiel aqui do Drácula. E qual é que é a parada desse filme aqui, né? Aqui o Code Drácula tem o plano de dominar o mundo, e aí o Renfield vai ter que fazer o trabalho sujo pra ele, vai ter que buscar ali as vítimas pra manter o chefe ali alimentado, conseguir sangue e dar aquele vigor pro chefão aí dominar o mundo. Mas depois de muitos anos só servindo ao Drácula, sem pensar em si mesmo, ele resolve mudar essa situação e confrontar o Drácula. É, a premissa do filme basicamente é essa daqui, e eu acho que essa é a maior crítica que a gente pode fazer ao filme, é que ele parte dessa premissa e o roteiro ele não evolui, ele acaba ficando pouco preso nesse mesmo conflito. E a construção do roteiro, ela foca bastante ali nas piadas. Tem as piadas nas falas dos personagens, que na minha opinião não funcionam muito, e tem muitas piadas visuais com muita violência, misturado ali naquelas cenas de comédia, que eu acho que ainda funcionam em alguns momentos. É, eu justamente gostei mais, eu acho que o filme brilha mais nesses momentos de comédia, um pouco mais visuais, aqueles momentos gore, extremamente chocantes, a gente tá numa cena normal aqui, de repente tem uma explosão de violência do nada, e essas partes eu acho que o filme é um pouco mais engraçado, um pouco mais divertido, que o roteiro acaba não ajudando muito essas piadas, um pouco das falas dos personagens aqui. Eu acho que o roteiro acaba não favorecendo muito os personagens aqui. Exatamente isso, acho que o problema é que assim, a história não evolui, não aprofunda muito e tenta se sustentar nessas piadas, só que nem sempre elas funcionam. É, e os personagens eles são até carismáticos, né, a gente acaba se afeiçoando por um ou outro aqui, mas como o roteiro realmente parte dessa premissa e não evolui, não dá muito espaço pra esses personagens evoluírem também, então a gente acaba não gostando tanto assim quanto a gente poderia. E um ponto bem marcante desse filme é que ele é bem exagerado, ele é exagerado nas piadas, ele é exagerado na violência, ele é exagerado no visual e em tudo ao redor dele. Pra mim, né, em poucos momentos esse exagero aqui, essa combinação, acaba funcionando, a gente dá umas risadas aqui boas em alguns momentos, mas na maior parte do filme, pra mim, ele acaba ficando com um tom que é meio zorra total, que não é o meu estilo favorito. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, recomendo pra vocês o nosso Instagram, que é Bulldog Underline Nerd Underline, por lá tem muito conteúdo, muito maneiro, que a gente posta toda hora. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo aqui pro canal, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores do Bulldog Nerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Chris McKay, que também trabalhou no Guerra do Amanhã e no Batman Lego Filme. Bom, e aí o Chris McKay nesse filme aqui, ele não poupa, né, o filme dessas cenas mais escrachadas, como a Gabi falou, né, um humor com uma pegada mais violenta, assim, umas cenas de violência um pouco mais contundentes aqui, e essa pegada um pouco mais zorra total também, que é uma combinação meio louca aqui nesse filme. E outro ponto que também segue esse exagero são as atuações. É, o Nicholas Kate, por exemplo, é um ator que a gente adora, né, ele se sente bem confortável aqui nesse papel, dá pra ver que ele tá se divertindo bastante, inclusive, em vários momentos ele funciona bem aqui como o Drácula, é um Drácula um pouco mais carismático aqui, mas em algum momento o personagem dele também acaba cansando, porque o roteiro, ele dá, não dá muito espaço aqui pro crescimento dos personagens, ele não sai muito daquele rabo, né. E vou dizer pra vocês uma coisa que me incomodou um pouquinho aqui no personagem Drácula, do Nicholas Kate, é que colocaram uma dentadura nele, e cada vez que ele falava, ficava um pouco chiado, dando realmente a sensação de que ele tava de dentadura, e aquilo acabou me distraindo um pouquinho. É, o Nicholas Hout aqui, ele tá muito bem no papel de Renfield, né, ele dá todo um carisma aqui pro personagem, é um personagem que tem bastante tempo de tela, então, realmente, o personagem, ele funciona, mas nada também de extraordinário aqui no roteiro, né. E também tem a Aquafina sendo a Aquafina novamente, assim, aquela personagem destrambelhada, meio maluquinha ali, e é isso. Bom, e a classificação indicativa aqui desse filme é de 18 anos, eu acho que muito pelas cenas de violência bem explícita aqui, que tem, de repente, do nada, vem uma explosão de violência aqui, né, e pra mim, né, são as partes que mais funcionam aqui do filme. E esse aqui é um filme bem exagerado, de comédia, violência e ação, com piadas bem bobas e bem mirabolantes. Ó, e a gente recomenda esse filme aqui pra galera que curte esse estilo de comédia, um pouco mais violenta e sem compromisso também. E esse filme aqui, distribuído pelo Universal Pictures, estreia dia 27 de abril no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então, a nossa nota final pro filme Renfield, dando sangue pelo chefe, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho